Este é o Tesla Model S, um carro elogiado por seu design inovador, desempenho notável e grande autonomia de bateria. E aqui está o homem por trás dessa inovação. Não se trata de Elon Musk, mas sim de outro indivíduo. Seu nome é J.B. Straubel. Considerado a arma secreta da Tesla, Straubel é um engenheiro formado na Universidade de Stanford. Junto a Musk, viu nos veículos elétricos a chance de definir o futuro. Com um papel crucial em superar desafios como a segurança das baterias, afirmar que a Tesla não seria o que é sem Straubel não é exagero. Mas qual a razão da importância desse engenheiro americano na Tesla? Se foi tão vital para o sucesso rápido da companhia, por que poucos o conhecem? Primeiro, vamos ver como ele apareceu no cenário. No ano de 2003, em um almoço na cidade de Los Angeles, Elon Musk teve a chance de encontrar Harold Rosen. Este era um engenheiro de grande renome, conhecido por sua contribuição essencial para o desenvolvimento das tecnologias de comunicação via satélite. Na mesma ocasião, Musk foi apresentado a Jeffrey Bryan Straubel, também chamado de J.B. Straubel. A importância de Straubel para a Tesla se revelaria enorme a partir dali. Eles discutiram sobre a possibilidade de criar aviões movidos à eletricidade, com a esperança de persuadir Musk a embarcar nesse projeto. Embora Musk não tenha se interessado por essa ideia no começo, foi dessa conversa que surgiu o pensamento de desenvolver automóveis elétricos. Straubel, um entusiasta da engenharia e da inovação, concluiu sua graduação na Universidade de Stanford. Desde aqueles tempos, dedicava-se a projetos de veículos solares, aproveitando baterias de íons de lítio. Ele via nesse conceito uma alternativa promissora e ecológica para o setor automobilístico. Em Stanford, Straubel participou de competições com veículos solares e modificou um carro da Porsche para um modelo elétrico. Apesar dos avanços significativos, enfrentou desafios para aumentar a autonomia do carro. Poucos acreditavam na viabilidade do projeto, mas Elon Musk viu potencial e investiu 10 mil dólares para que Straubel aprimorasse suas baterias para veículos elétricos. A colaboração entre os dois visionários fez com que Straubel mostrasse a Musk um protótipo de carro esportivo elétrico, o T-Zero. Este automóvel foi criado pela AC Propulsion, uma companhia californiana especialista em sistemas de propulsão elétrica. O T-Zero impressionou Musk com sua aceleração e leveza, graças às baterias de íons de lítio. O protótipo, apesar de inacabado e com um sistema de refrigeração ineficiente, mostrou grande potencial a Musk. Ele sugeriu que o carro deveria ser vendido, mas a equipe do T-Zero não estava interessada em comercializar o modelo, do qual só três unidades foram feitas. Musk, então, decidiu prosseguir com a ideia, levando-a para a Tesla também em 2003. Desde o princípio, Straubel foi essencial no avanço da Tesla na inovação dos carros elétricos. Foi um dos primeiros a ser contratado por Musk, com um salário de 95 mil dólares anuais. Sob sua liderança, a equipe de engenharia da Tesla fez história. Melhoraram consideravelmente as baterias de íons de lítio, culminando na criação do Tesla Roadster. Este foi o primeiro veículo produzido pela empresa, hoje um símbolo de inovação em carros elétricos. A trajetória de Straubel levanta uma questão. Até onde vai sua capacidade de inovar? Um dos primeiros obstáculos enfrentados pela equipe liderada por Jabé na Tesla envolvia criar um método de refrigeração para as baterias de lítio. Estas, se superaquecessem, poderiam afetar não apenas o rendimento, mas também a segurança dos carros. Depois de vários meses de esforço, Straubel e seus colegas conseguiram elaborar um sistema de refrigeração avançado. Tal sistema podia checar a condição de cada célula de lítio, assegurando uma temperatura apropriada para as baterias operarem bem. JB Straubel destacou-se não só pela sua competência técnica, mas também por ser um intermediário eficaz entre Elon Musk e os empregados da Tesla. Gradualmente, ele se tornou essencial para a comunicação dentro da empresa, especialmente porque a imagem de Elon como chefe era vista de forma negativa por muitos. Eles o consideravam complicado de se relacionar no ambiente de trabalho, uma percepção reforçada por Straubel. Embora fosse um colaborador próximo de Musk, Jabé mantinha-se discreto, focando em tornar o sonho dos veículos elétricos uma realidade. No ano de 2008, a Tesla enfrentou uma ameaça de falência. Este período crítico coincidiu com a maior recessão econômica desde 1929, tornando a situação da empresa especialmente frágil. Após superar essa fase difícil e atrair novos investidores, a Tesla iniciou um capítulo promissor. Um dos seus objetivos era lançar um sedã elétrico de luxo. O Model S, apresentado em 2013, mudou radicalmente a indústria automobilística e a visão do público sobre carros elétricos. Pela primeira vez, um veículo elétrico competiu no mesmo nível que outros carros de luxo, mudando o mercado de maneira significativa. Straubel teve um papel crucial em posicionar a Tesla como uma líder global. Ele foi responsável por erguer e gerenciar a Giga Factory Nevada, a primeira grande fábrica da companhia, visando aumentar a produção de baterias para o Model 3. Hoje em dia, os carros da Tesla são muito admirados por sua força e inovação tecnológica. Isso se deve, em grande parte, às suas baterias potentes e eficientes. Se olharmos para outras marcas de veículos elétricos, a Tesla se destaca bastante no mercado. No ano de 2019, Jabé Straubel deixou o posto de chefe de tecnologia da Tesla. Ele escolheu prestar assessoria depois de passar 16 anos liderando projetos. Estes projetos colocaram a empresa na liderança do setor de carros elétricos. Straubel saiu para passar mais tempo com sua família. Ele construiu essa família com Boriana, sua esposa, com quem se encontrou na Tesla. Ela trabalhava na área de recursos humanos da empresa. Infelizmente, em 2021, uma tragédia ocorreu. Boriana faleceu após ser atropelada por um carro enquanto pedalava. Ela era uma defensora do meio ambiente e tinha uma marca de joias. Essas joias eram feitas de metais reciclados. Para honrar seu legado, Jabé se voltou para um empreendimento sustentável. Ainda estava por vir uma grande inovação no mundo dos veículos elétricos e na sustentabilidade. Após sair da Tesla, Jabé enfrentou a dolorosa perda de Boriana. Porém, decidiu começar um novo projeto. Este projeto seguiria o legado ambiental de sua esposa. Ele fundou a Redwood Materials, focada na reciclagem de baterias de lítio. O projeto abrange desde os resíduos da Gigafactory até transformá-los em novas matérias-primas. Isso contribui para a sustentabilidade, reintroduzindo materiais valiosos no ciclo produtivo de baterias. Também é uma alternativa à mineração de elementos como níquel, cobalto e lítio. Além disso, a reciclagem ajuda a reduzir custos na indústria automotiva. As baterias são um dos componentes mais custosos na produção de carros elétricos. Em 2023, Straubel retornou à Tesla como um dos diretores. Os acionistas da empresa o incentivaram, valorizando seu talento como cofundador. Há muita expectativa em torno do seu trabalho. Ele demonstrou ser não apenas um diretor de tecnologia, mas alguém em sintonia com a visão inovadora da Tesla. Straubel teve um papel crucial nos primórdios da Tesla. Elon Musk disse que foi Straubel quem o introduziu à empresa, que na época era só uma ideia. Musk destaca a importância de Straubel para a empresa. Se pudesse voltar no tempo, Musk escolheria Straubel como seu único parceiro. Apesar de muitas vezes estar fora dos holofotes comparado a Elon Musk, Straubel foi essencial para o avanço da Tesla. Ele foi fundamental na revolução dos veículos elétricos. Portanto, se pensa que apenas Musk transformou o setor de carros elétricos, repense. A inteligência de Straubel também teve um papel vital nesse processo. E aí, o que você acha da jornada de J.B. Straubel na Tesla? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Enquanto isso, o maior rival da montadora chinesa de carros elétricos, Elon Musk, começa sua ousada caminhada fora dos carros elétricos. Com o sucesso da Tesla, sua outra marca, a Neuralink, fez seu primeiro implante em cérebro humano. Isso mesmo! Já temos o primeiro ser humano com um chip eletrônico no cérebro. Ficou curioso? Então clica no vídeo que está passando agora na sua tela e descubra o porquê disto ter acontecido. Mas antes de sair, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal.